A Corrida de Melhor Filme Internacional é uma das mais importantes do Oscar a nível mundial. Conheça o perfil de cada país que já esteve na premiação. Argélia, uma vitória, cinco indicações. Candidatou-se pela primeira vez em 1970. Z. Foi o primeiro filme a ser nomeado no mesmo ano para Melhor Filme Internacional e Melhor Filme na História do Oscar. E o segundo filme, em língua estrangeira, a ser indicado a Melhor Filme depois do francês A Grande Ilusão. O filme também venceu Melhor Edição e foi nomeado a Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Diretor. O filme, como trama básica, tem um assassinato de um político liberal cometido como se fosse um acidente. Fato acontecido na Grécia no início da década de 60, no qual a investigação sobre a morte do político foi escandalosamente encoberta por uma rede de corrupção e ilegalidade na polícia e no exército. A produção ganhou um globo de ouro em Melhor Filme Estrangeiro, mas os produtores recusaram o prêmio devido à exclusão do filme na categoria de Melhor Filme em Melhor Drama. Indicada ao BAFTA de Melhor Filme, Edição e Roteiro. Ganhou o Prêmio Nacional dos Críticos em Melhor Filme e foi indicada a Melhor Diretor e Roteiro. Ganhou o Prêmio dos Críticos de Nova York em Melhor Filme e Melhor Diretor. E no Festival de Cannes ganhou o Prêmio de Melhor Ator e o Prêmio do Júri. O baile. O filme mostra ao longo de 50 anos um salão de dança que vai sendo testemunha da história, das alterações políticas, das tendências culturais e da música que vai se impondo. Em 1983, depois de ter testemunhado a frente popular nos anos 30 e a ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial, o salão muda drasticamente mesmo com a dança. O filme ganhou o Urso de Prata de Berlim. Dust of Life Baseado em fatos reais, o filme mostra que após a retirada dos Estados Unidos e a queda do Vietnã do Sul das Forças Comunistas em 1975, muitas pessoas são enviadas para campos de reeducação. Vários garotos desesperados em um dos campos começam a planejar a sua fuga. Dias de Glória No filme que se passa em 1943, 130 mil soldados originários das colônias francesas na África vão para a Europa lutar na Segunda Guerra Mundial e ajudar a libertar uma pátria-mãe da qual nunca antes haviam estado. Entre os soldados, quatro precisam lidar com o preconceito existente ao mesmo tempo em que lutam pela vitória da França. Foi indicado ao Prêmio dos Críticos de Cinema em Filme Estrangeiro, indicado ao Independente Spirit Awards em Filme Estrangeiro e no Festival de Cannes ganhou o Prêmio de Melhor Ator, em especial para todo o elenco masculino. Fora da lei Expulso de suas terras na Argélia, três irmãos e sua mãe vêm-se obrigados a se separar. Um irmão se alista na Indochina. Em Paris, o segundo se põe à frente do movimento pela independência da Argélia. E o terceiro faz fortuna nos cassinos e nos clubes de boxe. Seus destinos, selados em torno do amor de uma mãe, se mesclará com o de uma nação que luta pela sua liberdade. Foi indicado ao Satélite Awards em Filme Estrangeiro.